P1 chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Cétrio névico ampliado. Mudança de eras ocorre. Fusões de nós em andamento. Expansão ativa. Tremores magnéticos ocorrem. Descidas angelicais se intensificam. Manobras midi são desarticuladas por sentinelas. Ilusões continuam se desfazendo em plano etérico. Movimentos plásticos continuam ocorrendo. Rainha H permanece sendo assegurada por forças especiais contratadas. Encantamentos névicos permanecem. Alice olha para fora da toca. Chapeleiro observa o olhar de Alice. Atenção TVS e afins. Novas ondas elevacionais se aproximam. A luz festeja. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom potencializando o Ordem de Neva. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri